Olá pessoal, eu sou o Roger, treinador, essa é a Juliana, a gente está aqui mais uma vez com o GF no quadro Bem-Estar. A gente vai apresentar hoje, nesse vídeo, uma sequência de exercícios para fortalecimento, um trabalhinho de força básico que dá para fazer em casa, em qualquer lugar. O material que vocês vão precisar, duas sacolinhas plásticas do GF, vocês podem colocar arroz, saco de arroz, saco de feijão, sal. O peso vai de acordo com a sua possibilidade, certo? O primeiro exercício que a gente vai fazer é um agachamento com pausa. É um trabalhinho mais voltado à parte muscular, então tem que ser um agachamento com os pés na largura dos ombros, vocês vão agachar, fazer três segundinhas de pausa e voltar à posição inicial. Durante o agachamento, os joelhos têm que acompanhar a ponta do pé, um pouquinho virado para fora, pode subir. E vocês vão descer durante esse agachamento até onde vocês sintam que é confortável. Se conseguiu descer mais que a altura do joelho, o quadril descer mais que a linha do joelho, excelente. Se não der, podem fazer um agachamento um pouco mais curto. Faz um agachamento mais curto agora, Ju. Três segundos, volto. Coluna sempre alinhada, fica de lado. Aí, vai, pode agachar. Coluna alinhada, olhando sempre para frente e sobe. Vocês podem fazer três séries de oito a doze repetições. Sentir um desconforto maior durante as repetições, para antes. Sentir o que está fácil, pode fazer umas repetições a mais até chegar na doze. O segundo exercício, pessoal. A gente vai usar aí as sacolinhas com o material ali dentro. É um movimento que a gente faz no nosso dia a dia. Que é tirar um peso do chão, especificamente falando agora, sacolinha com compra, vamos dizer assim. Vocês vão aproximar a sacolinha do chão e voltar com os braços estendidos, jogando o quadril para trás. O mais importante nesse exercício é o alinhamento da coluna. Fica de lado agora, Ju. Vocês vão jogar o quadril para trás, inclinando o tronco um pouquinho para frente, para manter essa curvatura normal da coluna. Esse trabalho vai dar um fortalecimento bem na cadeia posterior e na nossa lombar. Certo. Obrigado, Ju. O terceiro exercício, pessoal, a gente vai usar somente uma sacolinha, uma das duas sacolinhas. Esse, se for o caso, vocês podem diminuir um pouquinho o peso lá de dentro. Certo? Vocês vão fazer um movimento bem parecido com esse que vocês fizeram agora. Porém, no final do movimento, vocês vão puxar a sacolinha como se fosse encostar no queixo. Pega com as duas mãos, fica em pé e puxa a sacolinha para cima. Nesse momento, o cotovelo tem que apontar para fora e a sacolinha tem que aproximar do queixo. Mantendo sempre a postura certinha, abdômen bem forte. Faz de lado agora. Isso é um movimento bem parecido, porém, no final, vocês vão puxar essa sacolinha em direção ao queixo. Jóia. Três séries de 8 a 12, sempre observando o seu conforto. Se começar a incomodar, faz uma repetição menor. Se for tranquilo, faz repetição até chegar na décima segunda. Ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho